Hum, hoje é dia de relembrar o sucesso Chocolate com Pimenta, uma novela que deixou saudade não só na TV Globo, como nos corações de muitos brasileiros. Ana Francisca, Mariana Chimenez e uma turma super especial numa novela de época. Grandes atores que fizeram parte dessa novela e que vão deixar muita saudade. Então, curte, comenta, compartilha, vamos matar a saudade de Chocolate com Pimenta. Oi gente, e aí, tudo bom? Bom, muita gente no Brasil e também no mundo, por que não, se encantou quando em 2003 foi ao ar na Globo nas 18 horas um grande sucesso, Chocolate com Pimenta. Pois é, até hoje, esses personagens, essa história que encantou muita gente, escrita por Valcir Carrasco, como Mariana Chimenez, Murilo Benício, Elizabeth Savala, Priscila Fantin, Driga Moraes, Marcelo Novaes e muito mais, chegou e encantou nossos corações. Mas nessa história, como você sabe, teve muitos personagens, grandes atores. Entre eles, alguns que já partiram e que deixaram muita saudade. Que bons que uns ficaram por aqui. Mas vamos matar a saudade de atores da novela Chocolate com Pimenta, que infelizmente partiram. Vamos começar essa viagem de saudade por Carlos Alberto, ator, diretor. Ele fez uma participação especial como um juiz em Chocolate com Pimenta. O ator faleceu aos 81 anos, em 2007. Os Maias foi sua última novela. Ele fez também A Força de um Querer, Terra Nostra, Brida, e era considerado um super, um mega, ultra galã do cinema e da TV brasileira na década de 1970 e 80. Muita mulher já babou por esse rapaz. Pergunta a vovó, pergunta a titia. Vamos continuar essa viagem de saudade pelo ator Castro Gonzaga. Ele era o pai da personagem Dinorah em Chocolate com Pimenta. O ator, super conceituado, querido pelo público, viveu até os 89 anos e faleceu em 2007. Seu último trabalho em 2006 na TV, O Profeta. Ele fez também muita novela antes de falecer, como Cobra de Largados. Fez Bang Bang, Uga Uga e muito mais sucessos. Também era considerado um dos melhores dubladores do Brasil, com uma voz super inesquecível. Quem viu Castro Gonzaga atuando sabe que era um excelente, um grande ator brasileiro, que vai sim deixar muita, mas muita saudade. Se é de grandes atores que a gente tá falando aqui, como esquecer Cláudio Corrêa e Castro. Que era o Conde Claus Vomburgo, ou Conde Claus, o personagem que era super, super amarradinho, não deixava perder nenhum centavo. Não poderia ir a uma festa se não fosse pra roubar os salgados em chocolate com pimenta. O ator faleceu aos 77 anos em 2005. Ele fez Zorra, seu último trabalho na TV. Cubana Khan, Esperança, Tieta, Vale Tudo foram grandes trabalhos realizados por ele. Bom, dá pra citar aqui mais de 40 trabalhos no cinema, no teatro e na TV. Um excelente ator. Tem mais! Nessa novela tinha Hilda Rebelo, a Matilde. Bom, ela tomava conta do Conde Claus, ou tentava que o velho era super amarrado nessa grande história. A atriz faleceu aos 95 anos em 2019. Haja Coração foi seu último trabalho na TV. Ela estreou já Uma Senhorinha em Que Rei Sou Eu, 1989. Fez Vamp, fez Aquele Beijo, fez Haja Coração e muitas novelas brasileiras. Quando faleceu, no final de 2019, muita gente diz que ela partiu pra encontrar o próprio filho lá no céu. Ela que era mãe do ator e diretor Jorge Fernando, Grande Hilda Rebelo. Pois é, nessa novela também tinham grandes homens dos anos 70, 80 aqui no Brasil. Jardel Melo era o Romão. O ator faleceu aos 71 anos em 2008. Ele fez O Profeta, seu último trabalho na TV. Fez também Cristal, Esmeralda, Cabocla e o super sucesso de 1978, a novela Dancing 3, considerada até hoje uma das melhores novelas brasileiras. Jardel, grande ator e muita saudade, com certeza. Tem mais, tem Jorge Fernando, ator, diretor. Atuou em mais de 30 novelas, trabalhou também muito tempo na TV Globo. Começou como ator, mas sua paixão mesmo era por dirigir novelas e sempre com muita alegria. Olha ele aí ao lado de Mariana Chimenez, protagonista. Bom, muita gente lembra que o Jorge Fernando faleceu jovem, 64 anos, em 2019. Novelas que ele atuou e dirigiu, Verão 90, Que Rei Soeu, Vamp, A Rainha da Sucata e muitos outros trabalhos na TV brasileira. Era um cara considerado super gente boa e que deixou as novelas e deixou muita gente órfã no Brasil porque esse cara era super talentoso. Lucy Mafra era a Venúzia em Chocolate com Pimenta. A atriz, que também fez sucessos da TV brasileira com uma novela América, faleceu aos 60 anos em 2014. Ela trabalhou na minissérie Sucesso da TV Sandy Júnior. Fez também a novela Puro Amor, um grande sucesso dos anos 1990. Fez também Quem é Você, carioca, super divertida, super querida. Levou a Chocolate com Pimenta seu talento e deixou pra gente uma saudade imensa dessa super atriz brasileira. Não só da TV, como também atuava no teatro e no cinema. Bom, tchau. Muita saudade, Lucy Mafra. E mais, tinha ela, Miriam Pires. Eu sempre falo que Miriam era aquela vovó, aquela titia que todo mundo queria ter. Pois é, ela fez uma pequena participação especial em Chocolate com Pimenta. Foi a parteira graça. Pois é, ela faleceu 77 anos. É uma daquelas pessoas que poderia ter durado 100 anos, 120 anos, que a gente ia ficar feliz. Faleceu em 2004. Ela fez Senhora dos Ensinos, seu último trabalho na TV. Mandacaru e Chica da Silva na manchete. Fez também Tieta, é mistério. Tá lembrado? Pois é, é com saudade que a gente encerre esse vídeo. Lembrando que eles brilharam aqui e devem estar brilhando lá no céu. Porque eram muito talentosos. E aí, saudade de Chocolate com Pimenta? Que personagem mais te encantou? E que novela eu posso relembrar aqui? Curte, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais. Social. Tchau, tchau.